Salve, turma do Race67! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado a vocês que assistem a gente. Lembrando, nós temos vídeo todos os dias, às 18h e 19h de Brasília. Compartilhe, não deixe de se inscrever, comente. Lembrando, fase final do sorteio da nossa Silverado. Tem algumas coisas que a gente já fez, compramos pneu pra ela, tá? Quem tá acompanhando aí no grupo sabe o pneu que a gente comprou no grupo dos compradores, tá? Já sabe, marca, medida, já tem foto do pneu. Compramos o pneu, vamos erguê-la, tá? Tô pensando em erguê-la após fazer a performance lá na CTMD. E aí eu ergo ela, e aí coloco um retrovisor e vou pro Paraná fazer o escape no Capanema. E aí acabou, é só entregar a caminhonete. Assim que eu fizer, assim que ela entrar na CTMD, nós já vamos marcar o sorteio em definitivo, então tá bem próximo, tá? E é isso. Bora filmar pra vocês hoje. Essa F250 aqui, 6,7, ela tá à venda, tá? A caminhonete tá bem bonita, tá com pneu usado aí, acho que é 295. Pneu dos BF 295, deixa eu ver. 305, é a mesma medida dos... Nunca tinha visto 305, cara. Eu nunca vi 305. Nunca vi 305 dos BF, né? É a mesma medida que o nosso, a mesma medida que tá no nosso acilverado. Pra você ver aqui, ela tá na altura original. Só confirmar aqui. Ela não tem calço nenhum, ela tá na altura original. E... E cabe de boa. Na Silverado cabe, mas... É... Bem no limitão, tá? Olha lá, ela tem um pequeno calço ali, lá atrás. Acho que tá bem bonita. Olha os detalhes do pneu. A roda da 4 cilindros é diferente, né? Da 6. Essa aqui é o motor Cummins. 4 cilindros. Tá com barulho legal, tá com barulho bonito. Tá bem lisa de lata. Parece até que foi pintada recentemente. Vamos ver a frente. Lanterna e ada, tudo... Farol e lanterna. Parece que é tudo Ford. Os farol é Ford. Grade novinha, coméia novinha. A única coisa que eu não gosto, cara, dessas... Das caminhonetes da Ford é que não existe essa colmeia pra cá, ó. Ou se tem, nunca vi. Eu colocaria a colmeia bonitinha aqui. Isso aqui é feio ficar aparecendo. E até protege, né? De alguma forma aí. Ó, até o bigodinho ali. Tá pintado. Placa Mercosul. Tá bem lisa a caminhonete. Não tem aquele aplique cromado. Eu não gosto do aplique cromado. Ela é uma XLT, então ela é a mais completa que tem. Capota marítima. Vamos ver se ela não tem, né? Ford. É, não é Ford, mas... Tá bem bonita. Bem novinha. Bem novinha mesmo. Tá aqui disponível na Austulim Multimarcas, turma. A Austulim Multimarcas fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui tem muita caminhonete. Inclusive, aquela RAM eu já filmei pra vocês. Tá disponível. Ela é o único dono. Acho que ela tem 20 mil quilômetros. Essa S10 é uma S10 Flex. Acho que acabou de entrar. Então, tem uma fronteira aqui. Tem uma Rangerzinha. Não sei se essa é a Limited. Não é a Limited. Deve ser uma XLT. A Limited é duas cores, né? Essa pajeirinha aqui. Essa TR4. Legal. Vou filmar pra vocês. Tem bastante coisa aqui que eu vou filmar pra vocês essa semana. Tá? Então, continuando aqui. Detalhe da roda dela. Detalhe do pneu também. De trás tá um pouco melhor de borracha. Mas só de CBF, né, fi? É BF. Ó. Parte interna dela tá bem bonita. A tampa da F250 é pesada, hein, bicho? Mas ela é... Ó. Ela é muito maior. A cabine dela é muito maior que a da Silverado. Olha o tamanho dessa porta. É muito maior. Silverado, a porta é mirradinha, né? Um banco em couro. Em três lugares. Esse aqui virou um... Descansa-braço. E aqui parece que tem um... Esse aqui é banco de doge? Será, cara? Parece os bancos da doge. Esse aqui era pra levantar. Aí, levantou. Parece banco de doge, esse aqui. Macaco aqui. Macaco ainda... No original Ford, ó. Esse aqui é difícil de achar. Bem difícil. Carpetado aqui atrás. Tem uma cortininha aqui também, ó. Foi colocado o LED aqui. Espelhinho. Acondicionado tudo funcionando. Vamos ligar ela? Será que o Arthur eu vou achar? Vamos ligar ela. Ah, o banco elétrico. Ah, esse banco é da doge mesmo. Banco elétrico. Precisava só ver onde está a chave. Quero ver a quilometragem dela também. Que horrível. Que horrível. Não sei. Que horrível. Pode tocar. Deixa eu achar. Vamos ligar essa aqui 279 mil km Olha o barulho dela Ela não é igual O MWM Sprint Que se acelera Que corta giro até derreter Ela tem o limitador Aqui Ela está com escape direto Mas é um escape de 3 polegadas Bem pequenininho do lado Ela limita em 2 mil giros Mostrar para vocês O barulho da lenta dela É 3,5 Dá para mudar esse barulho Esse barulho muda bastante Se você fizer um escape diferente Colocar um local diferente Muda bastante o barulho Fica bem mais bonito Impressionante como a porta Dessa caminete é pesada É só uma banheira estranha Está aí o baita Motorzão 4 cilindros Muita gente fala Que isso aqui bem acertado Anda mais com o Sprint 6 cilindros Muita gente fala mesmo Bem novinha Cofre bem Leramento Ford Ainda Bateria parece que é nova Paralama Ford Esse aqui não é Ford Olá Bom dia Queria falar com algum vendedor Olha ali O Murilão ali Vamos mandar nela agora Turma E aí eu vou mostrar para vocês Em detalhes A gente andando Acho que dá para ter uma noção Melhor um pouquinho Tem câmera de ré Tem até um LED ali Legal Protetor de caçamba Vamos andar nela Vamos achar uns vidros aqui Nós vamos andar nela E eu vou mostrar para vocês Em detalhes A gente andando Turma Beleza? Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo do canal 130 Está para o break Esse me acerte Aquele abraço Tchau Tchau